A feira está muito boa, bem organizada. É a primeira vez que a Texas vem, a feira, porém gostou bastante. Nos outros anos viemos visitar, esse ano colocamos um stand, porém gostamos muito. Deu para ver muitos clientes novos aqui para a empresa, chamou muita atenção de muita gente pelos equipamentos que a gente tem, que é bastante qualificado. Outra coisa que os clientes gostaram bastante foi a questão de todo o serviço que a gente fornece ao cliente. Contamos com duas oficinas móveis que fazem o atendimento ao cliente, onde o cliente está. Leva toda a estrutura de compressor, gerador, lavar peças, peças de reposições. Chegamos ao cliente e damos toda a assistência que ele precisa, aonde ele está trabalhando. A Texas Control é uma empresa espanhola, fabricante de equipamentos de torque tensionado. Ela já leva cerca de seis anos no Brasil, trabalha com todos os fabricantes, vestas, gambesas, simens. Qualquer fabricante de gerador, a gente fornece todo o equipamento de torque tensionado. O diferencial da Texas Control é porque ela é uma empresa bastante completa. Aqui no Brasil a gente busca sempre estar satisfacendo o cliente, sempre busca soluções para o cliente. Aqui a gente trouxe alguns modelos de tensionadores que a gente tem, que a gente tem tensionadores desde a base até as palas de qualquer fabricante. A gente tem para fornecer ao cliente, tanto para aluguel como para venda. Trouxemos também alguns modelos das chaves hidráulicos que a gente tem para fazer o torque das virolas das torres. A empresa atualmente está localizada em Natal, Rio Grande do Norte. Mas desde lá a gente atende todo o Brasil e a América do Sul. Tchau, tchau.